O Orçamento Participativo Municipal é desde 2014 um dos instrumentos que o município tem para que os cidadãos participem na vida da sua terra. Com este projeto temos vindo a conseguir que muitas das ideias dos sanjanenses e das suas instituições possam ser concretizadas e que com essas ideias possamos ter uma cidade cada vez melhor. O sítio onde nós estamos representa um desses projetos e curiosamente um projeto que teve um grande envolvimento da comunidade e que teve a maior votação de sempre da história do Orçamento Participativo. Isso demonstra a motivação e a mobilização da nossa comunidade para este projeto. O Orçamento Participativo é algo que é importante, é algo que é estruturante e é algo que deve continuar com as suas nuances, com as suas evoluções, mas a marcar o percurso da nossa comunidade. Hoje o Orçamento Participativo tem várias vertentes e é importante que todos os anos façamos uma avaliação de ver como é que podemos melhorar para que cada vez mais sanjanenses participem naquele que é o seu orçamento.